Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje vou mostrar pra vocês a última semana do nosso projeto Enrolados que tem o objetivo do crescimento capilar em um mês um crescimento acelerado usando produtos acessíveis e como vocês já viram, os produtos que eu tô usando nesse projeto agora da segunda temporada são só produtos top então eu tô bem ansiosa aí pra ver o resultado e nesse vídeo vocês vão conferir pro final do vídeo o resultado que eu vou ter então, ainda estou usando alguns produtos hoje eu vou terminar de usar o Lavitan aqui ó, último comprimidozinho e ainda eu tenho um pouco do shampoo, condicionador mas eu não vou usar até o final pra não estender muito o projeto mas o tônico também, só tem mais uma aplicação e eu vou mostrando pra vocês aí decorrer dessa última semana, tá bom? então, bora lá assistir o vídeo vou tomar aqui o último e eu vou fazer um vídeo separado falando da minha experiência sobre o Lavitan respondendo algumas perguntas de vocês sobre efeitos colaterais e tudo mais eu não vou dar muita ênfase pra ele nesse vídeo só vou mostrar o resultado mas depois eu vou trazer um vídeo mais detalhado então eu vou tomar aqui, vou pegar minha aguinha e eu tomei uma caixa com 30 cápsulas e essa daqui era a última cartelinha tá completa aqui o tratamento com Lavitan e mais tarde eu vou passar o tônico então vocês vão acompanhando tudo eu ainda não me digo quanto o meu cabelo cresceu mas eu sinto que dessa vez cresceu bastante porque eu tô conseguindo amarrar o meu cabelo sem usar nenhum elástico nenhuma xuxinha então, significa aí que tá sendo bom um projeto, hein? quem vem aparecer aqui no vídeo dá oi pro pessoal fala assim, oi fala assim, oi pessoal vai participar do projeto também? vai, filho? o cabelo crescer? não, tô feliz não vai não, filho com a blusa molhada aqui mesmo vem aparecer aqui pra mostrar pra vocês a última aplicação do tônico e ele durou bastante, gente deu aí pra um mês viu? tônico aplicado agora eu vou deixar aqui secar um pouco e logo em seguida eu vou amarrar e vou dormir então esse é o cuidado de hoje amanhã é dia de lavar o cabelo eu vou mostrar pra vocês como que vai ficar meu cabelo aí e eu já tô aqui ansiosa pro resultado final porque olha isso aqui, gente meu Deus, o cabelo tá muito grande iniciando mais um dia aqui no nosso canal e hoje eu lavei meu cabelo com a linha Longo dos Sonhos por enquanto eu só lavei com shampoo e hidratei com essa máscara concentrada que eu ganhei de uma parceira lá no Instagram e em seguida eu vou condicionar meu cabelo com esse daqui e usando esses dois produtos em um mês ainda não acabou ainda eles estão na metade mas o creme de tratamento já acabou já faz um tempinho mas ainda eu tenho o creme de pentear e eles dois então dura bastante, gente essa embalagem daqui tem 400ml e meu cabelo é muito cheio e dá pra uns dois meses aí o creme de pentear tá durando porque eu não uso todo dia mas se eu fosse usar, no caso ele não teria durado também mas é normal, né? pra quem tem cabelo cacheado e cheio esses produtos assim quase nunca duram, né? quando é uma linha completa pra mim tem que ser potão de 1kg agora eu tô deixando a hidratação aqui agir uns minutos no meu cabelo e em seguida vamos pra hora da verdade vou pegar minha blusinha pra gente ver aí o quanto que o cabelo cresceu e agora vamos para a hora da verdade vou pegar a mecha aqui atrás da orelha e bora lá essa era a marcação antiga e olha e olha o quanto cresceu, gente 3 dedos e gente, eu tô em choque quanto o cabelo cresceu e agora eu vou finalizar aqui com o creme também da linha longo dos sonhos e tô bem feliz aí com o resultado e já adianto que eu vou vir com a terceira temporada do projeto vou testar outros produtos pra gente ver aí por enquanto tá dando super certo e eu acredito que dessa vez o cabelo cresceu muito mais tô muito feliz de verdade, gente pra quem tem cabelo cacheado sabe que é uma luta, né? fazer o cabelo crescer assim tão rápido cabelos devidamente finalizados e esse é o resultado da nossa finalização de hoje mais cedo meu cabelo demora um dia inteiro pra secar então já tá à noite mas eu não poderia deixar de mostrar esse resultado aqui pra vocês cachos brilhosos, definidos e com volume natural, gente espero muito que vocês tenham gostado do projeto espero muito que vocês estejam aproveitando as dicas quero ver todo mundo usando me marcando nas redes sociais o meu Instagram eu mudei agora vou deixar meu novo Instagram aqui pra vocês verem e me seguirem lá, tá bom? então é isso, gente beijos e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo Obrigado.